Teve uma outra ocorrência que ele mordeu o rostinho de uma outra amiguinha da sala. Oi, amores! Tudo bem, gente? Hoje eu vim aqui gravar pra vocês o vídeo que eu prometi, que é falando sobre a adaptação escolar do Miguel. Eu sei que muitas mamães que me acompanham estão passando também por essa fase de adaptação. E, assim, é uma fase que mexe muito com a gente. A gente fica muito aflito, com muitos sentimentos ali, né? Na maior adrenalina. E ao mesmo tempo que a gente sente que tá fazendo a coisa certa, a gente fica com aquele receio, aquele fundinho de desespero, sabe? Então eu vim aqui hoje conversar com vocês como que foi a minha experiência. Minha segunda experiência, porque, né, mãe de dois, já tive a experiência com a Mimi, que foi totalmente diferente da experiência do Miguel. Ela era bem mais mocinha, ela já compreendia muito mais as coisas. A Milena sempre foi muito sábia pra entender as divergências, as frustrações. E aí ela foi, assim, maravilhosa. Mas, enfim, o Miguelzinho entrou na escolinha dia 14 de janeiro, na mesma escolinha da irmã dele. É uma escolinha super pequenininha, como eu disse pra vocês. É uma escolinha de educação infantil. Então, tem pouquinhos alunos. Os professores todos se conhecem, conhecem todos os alunos da escola. E, assim, eu acho que nesse momento da vida deles, o mais importante é a escola conseguir enxergá-los como um ser individual, né? Cada aluno com sua individualidade, com sua personalidade própria, com seu jeitinho próprio, com suas dificuldades. Era isso que eu mais me preocupava. Eu sinto que uma escola pequena consegue trabalhar mais essa função. Porque tem menos alunos, você consegue se concentrar mais em cada aluno, conhecer melhor cada aluninho. Bom, eu decidi colocar o Miguel, vocês viram aí o vídeo que eu contei, o porquê que eu decidi colocá-lo. Porque a Milena, eu sempre tive em mente que era melhor esperar, crescer mais um pouco pra colocar na escola. Eu ainda tenho muito isso na cabeça. Eu sinto que se eu pudesse, eu esperava mais o Miguel. Eu acho que seria melhor pra ele. Mas, assim, gente, o Miguel tem alguns fatores na personalidade dele que eu acho que a escola vai ser, assim, extremamente importante. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu e vocês vão entender o que eu tô falando. Ele já teve duas advertências, né? Dois recadinhos na agenda de situações que ele passou na escola. Eu sempre senti que o Miguel tinha uma certa dificuldade de lidar com broncas e com frustrações. Isso é muito natural. Óbvio que toda criança tem dificuldade. Nenhuma criança vai levar uma bronca e ficar, tipo, uhul, levei bronca, né? As crianças, elas demonstram os sentimentos dela com muito mais intensidade, porque elas estão ali 100% emocional. E, assim, não que seja ruim ter um filho genioso, óbvio que não. Mas, é muito difícil lidar com um bebê que tem essa personalidade, porque você tem que educar o seu filho. E ele não entende que eu tô querendo educar, que o que eu tô fazendo é pro bem dele. Ele tem muita dificuldade de entender isso. Então, quando ele tá mexendo em alguma coisa, que eu falo assim, Miguel, vem aqui, vamos brincar. Aí vai fazer dodói. Ele já... Não, sabe? Vai de frente comigo. Ele não tá nem aí. Ele implica com o que eu falo com ele. Ele reage, entendeu? E, assim, outra coisa que eu senti muito com o Miguel é que ele tem dificuldade de lidar com outras crianças, de brincar em conjunto. Tanto com a irmã dele também. Ele se dá muito bem com a irmã dele. Eu não tenho o que reclamar. Eu sou muito grata a Deus pela ligação que eles têm. Mas ele implicava demais com a Milena. Tudo... Ele tem aquele egocentrismo que é natural o bebê ter, né? A criança ter até certa idade. A criança, ela tem uma intuição, ela tem uma percepção da vida que o mundo gira em torno dela. Ele demonstrava muito isso pra mim. E como eu tava... Eu tô acostumada com a Milena, que sempre foi tão diferente nesse sentido. A Milena sempre foi tão tranquila. Tanto é que, normalmente, a gente se preocupa com o primeiro filho quando a gente vai ter o segundo, né? Tipo, o primeiro filho vai ter ciúmes, vai... Não vai querer dividir os brinquedos, vai estranhar, né? No meu caso foi ao contrário. E aí eu falei, nossa, eu acho que, assim, pra essas personalidades que eu identifico nele, a escola vai ser tão importante porque ele vai conseguir ter convívio com outras crianças. Ele vai ter disciplina escolar, né? Porque na escola você tem horários pra tudo, pra tudo, você tem regras pra tudo. E ele tem dificuldade em lidar com disciplinas. Por isso, gente, que eu achei melhor o Miguel entrar na escola agora. O que aconteceu? Teve um dia da semana que ele bateu numa amiguinha por uma disputa de brinquedo. A amiguinha tava com o giz de cera, ele foi arrancar o giz de cera da mão da amiga e a amiga não foi dar... Não deixou ele pegar o giz de cera e aí ele foi e bateu na amiga. Teve uma outra ocorrência que ele mordeu o rostinho de uma outra amiguinha da sala. Parece que ele foi abraçar a amiguinha e aí mordeu. Enfim, gente, ele disputou o brinquedo, aí foi pedir desculpa, foi abraçar a amiga. Então, ele foi e mordeu a amiguinha e aí também foi outro recado que eu recebi na agenda e aí eu fui conversar com a diretora da escola, falou pra mim até... Porque eu fiquei muito preocupada, gente, confesso pra vocês. Eu sou uma mãe que eu passei pelas duas situações. Ano passado, a Milena levou uma mordida de um amiguinho da sala e eu recebi a anotação na agenda contando que ela levou uma mordida. Então, assim, eu me senti muito mal de pensar que a minha filha levou uma mordida, né? Que ela sofreu ali, que ela sofreu, que ela sentiu a dor. A gente fica mal. E aí agora também eu fiquei muito mal porque eu fiquei pensando, gente, meu filho fazer uma coisa assim, ter uma atitude dessas, a gente fica muito triste. É muita evolução pra uma mãe receber um bilhete assim e não sentir nada, assim, conseguir entender a situação e não se magoar. E eu, assim, ainda tô aprendendo muito com a maternidade porque eu sou nova, né? Eu sou uma mãe jovem, então eu tô aprendendo muito com tudo que eu tô vivendo na minha vida. E aí eu fiquei muito mal, fiquei muito triste, fiquei pensando, poxa, por que será que ele faz essas coisas? Como será que eu vou conseguir fazer ele entender que isso não é legal? Porque às vezes ele baixa até em mim, gente, em mim. Às vezes eu falo alguma coisa pra ele e ele fica possesso da vida e aí ele já vem, a reação dele na mesma hora já é pá, bater. E aí a escola falou pra mim que é muito comum, principalmente na idade que ele tá, principalmente na sala dele, isso acontece muito. E aí ela falou pra mim que assim, que eles costumam escrever na agenda. Todo dia eles chegam da escola, eu já olho a agendinha deles porque nessa idade da criança vem tudo anotado na agenda, então o que ele comeu, se ele comeu, se ele dormiu, se ele fez cocô, se ele fez xixi, como ele se comportou. E aí eu já pego e já olho pra ver se eu preciso dar o jantar, se ele comeu na escola, enfim. Ela falou assim, sempre quando você olhar na agendinha dele, eu vou pedir pra professora colocar um coração no dia que ele se comportou super bem e uma carinha de triste, se ele fez algo, né, que não foi legal na sala de aula. E aí, ela tá fazendo isso, então todo dia quando ele chega da escola, eu olho a agendinha, eu já vejo o coraçãozinho, eu já falo, Miguel, você se comportou muito bem, parabéns. Ela falou pra eu ter uma reação muito feliz, assim, de festa mesmo, ficar muito contente. E quando tiver carinha triste, eu demonstrar pra ele que eu fiquei muito triste com aquilo que ele fez, né, então eu tenho conversado muito com ele, todos os dias eu pergunto como que foi, aí ele já vem me contando, mamãe, o amiguinho chorou, por que que o amiguinho chorou? Porque o Miguel bateu no amiguinho, às vezes ele me conta, gente, ele conta na maior naturalidade, daí eu já demonstro que eu fiquei muito triste com aquilo, então é o que eu tenho feito com ele. Quando ele me bate também em casa por alguma situação que ele ficou, né, frustrado, quando ele bate no dread, a gente tem feito muito isso, a gente tem demonstrado muita tristeza, muita, né, ai, filho, que, nossa, a mamãe tá muito triste, não pode fazer assim com a mamãe, a mamãe chora, faz todo oi na mamãe. Ele tem que entender que não faz bem pra quem tá do lado dele, que se ele continuar tendo isso, ele vai ficar sem amigos, ele não vai, ele vai receber em troca coisas ruins pra ele, então acho que a partir do momento que ele se dar conta disso, ele vai começar a mudar essa atitude, né, então assim, a gente vai ser um processo agora, eu coloquei lá no meu Instagram, é isso que aconteceu, e eu vi muitas mães que já passaram por isso e que estão assim completamente perdidas, que não sabem o que fazer, que ficam achando que não tão criando bem o filho, que elas que tão pecando por algum motivo na educação, gente, não, isso é muito comum, é muito bom a gente ter empatia pelo próximo, eu lembro perfeitamente até hoje, até coloquei um vídeo aqui quando a minha dona levou a mordida, e eu coloquei na agenda, eu escrevi que eu super entendia que isso era natural, só que eu queria que os pais fossem relatados do que, ficassem sabendo o que aconteceu, por quê, gente, porque se a criança não consegue, não sabe a consequência daquela atitude dela, ela nunca vai mudar, ela vai achar que aquilo é normal e que ela vai se dar bem sempre fazendo aquilo, então, foi a única coisa que eu questionei a escola, que eu falei assim, eu quero que os pais fiquem sabendo do que houve e que, né, eles tomem uma providência, por quê? Porque todos os dias a Milena chegava da escola falando que esse amiguinho tinha abaixado nela, que esse amiguinho tinha machucado ela, contando algo que tinha acontecido, mas, ao mesmo tempo que eu ficava muito magoada de ver que a minha filha tava sofrendo ali, sentindo dor e, né, passando por essa situação, eu me colocava no lugar dos pais da criança, me colocava no lugar da criança, mesmo porque a criança não tem culpa, a criança, ela tá agindo ali por extinto, ela não tá fazendo aquilo só porque ela quer ferrar com a vida da Milena, não, entendeu? Então é muito importante que a gente tenha empatia, tanto pra entender o nosso filho quando o nosso filho faz algo assim, quanto pra entender também os pais do amiguinho quando o amiguinho faz algo assim com o nosso filho e entender também o amiguinho, enfim, gente, a gente tem que se pôr no lugar das pessoas e ter empatia, então a gente tem que fazer a nossa parte, e eu espero sim que as mães tenham empatia pelo Miguel, né, se caso ele, né, essa amiguinha, por exemplo, que ele mordeu, eu imagino como a mãe ficou, porque, imagina, uma menininha de dois aninhos, mas eu espero que ela tenha tido empatia e eu tô conversando muito, muito, muito com ele, eu tô tendo atitudes bem sérias com ele, pra ele entender que isso não é legal de uma vez por todas, porque eu não quero que meu filho cresça achando que tá ok, tá tudo bem, ele bater nas pessoas pra conseguir o que ele quer ou ele magoar as pessoas pra conseguir o que ele quer, entendeu? Então eu não quero que ele ache que isso é normal, que isso é saudável, que isso é natural. E assim, né, a gente vai levando, então eu vim aqui compartilhar com vocês isso, pra que vocês se sintam abraçadas e não achem que o mundo tá acabando, que só o filho de vocês faz isso na escola. Não, gente, não pensem assim, isso acontece mesmo, é natural. Eu li vários relatos lá no Instagram, até conversei bastante com o André de alguns relatos que eu lia, aí eu falava, nossa, olha como essa mãe tá se sentindo, poxa, coitada e tudo. E assim, mãe, eu vou falar uma coisa pra você, confie muito no seu coração de mãe, é óbvio, a gente tem que se instruir, a gente tem que ir atrás, buscar, conhecer métodos, saber como agir na situação, melhor maneira, enfim, a gente tem que ir atrás, mas seu coração, adiante de todas as buscas, de tudo que você aprender, vai conseguir escolher o melhor caminho e confie nele, tá? Confie nele. E é isso, eu vim compartilhar com vocês, agora ele tá entrando super bem na escola, a única dificuldade que eu tenho tido é que ele quer, quando ele se sente meio inseguro, ele fica chamando a Milena, porque ele sabe que a Milena tá lá na escola também, e a salinha da Milena é na frente da sala dele, então assim, ele tem dado esse trabalho pra escola, assim, ele tem, se ele vê a Milena ele começa a chorar e quer ir atrás dela, sabe? Mas, de resto, ele tá comendo super bem, ele tá se relacionando bem com as crianças, essa semana, gente, ele não teve nenhum problema na escola, assim, é óbvio, briguinha aqui, tapinha ali, essas coisinhas assim, que acabam acontecendo, mas assim, nada muito fora do comum, né? Foram coisas bem ali, típicas do dia a dia das crianças, então hoje eu tô assim, sentindo uma melhora nele, sentindo uma evolução nele, é referente à escola, assim, aos pouquinhos, tudo vai se encaixando, a gente tem que fazer a nossa parte também, né? E ter muita conexão com Deus, eu acho que isso é extremamente importante, porque a oração da mãe também é um poder absurdo, então sempre fazer muita oração pro seu filho, pra saúde dele, pra que ele siga sempre um caminho bom, que ele seja uma pessoa boa pra humanidade, uma pessoa que faça diferença no lado positivo pro nosso mundo, né? Então é isso que eu sempre faço, eu tenho muita ligação com Deus e eu tô sempre pedindo pra ele uma ajuda quando eu me sinto perdida, enfim, então eu quis fazer esse vídeo mais pra acalentar vocês, acalentar você aí, mamãe que tá se sentindo mal, que tá se sentindo perdida, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, não deixem de ir lá no meu Instagram pra gente poder conversar, porque aqui nos comentários, gente, eles ficam livres, aí daqui a pouco já bloqueia de novo, então vamos conversar pelo Instagram que fica mais fácil, e é isso, amores, qualquer coisa, me chamem por lá, que eu estou aqui pra gente poder conversar, tá bom? Um beijo pra todas vocês, obrigada por terem assistido, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!